Existem dois tipos de pessoa numa ficada A que eu te amo junto e a que eu te amo separa A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim, não Não me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara A cara dela era só fazer Eu fui falar que amava A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim, não Não me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Nosso tesão, mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Que ela vazou na braquiara Nosso tesão, mas foi só eu colocar sentimento na parada Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Nosso tesão, mas foi só eu colocar sentimento na parada